Deixa eu falar só uma coisa sobre Corinthians e Flamengo. Teve um contraste muito interessante ontem, na noite de ontem. Do lado do Corinthians, eles estavam se despedindo o Paulinho, o último remanescente do título da Libertadores, do título do Mundial, inclusive com participação, com protagonismo interessante, fez o gol da semifinal contra o Vasco, participou do gol lá contra o Chelsea. E lá no Maracanã, o último grande ídolo, o grande ídolo dos últimos anos do Flamengo, o cara que decidiu vários títulos, principalmente Libertadores, foi artilheiro diversas vezes, jogado no banco, completamente esquecido, e o Maracanã indiferente a ele, completamente indiferente a ele. Eu até escrevi uma coluna hoje sobre isso, que escrevi ontem, saiu hoje de manhã, que quando eu vi o Gabriel, as poucas vezes que apareceu o Gabriel, o Gabriel, a cara que eu via, se tivesse aquela bolinha, aquela bolinha de uma revista em quadrinhos, o Gabriel estaria falando assim, o que estou fazendo aqui nesse momento? Entendeu? Porque totalmente... Olha lá, olha lá, totalmente... Cara, seis meses atrás, começo do ano, o cara era no camisa 10 do Flamengo, o cara é o maior ídolo do Flamengo, o cara era o cara que decidiu todos os títulos importantes dos últimos anos, 2019 para cá, foi artilheiro 300 vezes em todos os campeonatos ali, era o cara do Flamengo há seis meses atrás, cinco meses atrás, e ontem estava largado no banco, completamente indiferente, tanto fazia ontem, se ele estivesse ali ou não, ninguém ia perceber como ninguém percebeu. Então, olha o contraste da noite de ontem, do Paulinho fazendo sua última partida, alguns minutos, sendo ovacionado com todo o mérito, com toda a razão, pela torcida do Corinthians, e seria ovacionado, mesmo que o Corinthians não tivesse jogado bem, ele seria ovacionado do mesmo jeito, e no Maracanã, lotado, a torcida simplesmente ignorou o Gabriel. Legal, né? A torcida, a comissão técnica e tudo mais. É um contraste de ídolos na noite de ontem, né? Contraste enorme. Bom negócio, aliás, leiam o texto do Casão, então, é uma sacada mesmo, né? De um lado, o Gabigol, o ídolo meio escondido ali, e o Paulinho sendo reverenciado. Aliás, bem diferente do que aconteceu com o Cássio, né? Exatamente. Ele teve uma despedida dentro de campo, né? São da mesma geração, o Paulinho é o último remanescente dos títulos do Corinthians de 2012, e ontem foi devidamente ovacionado. Bom, quem entrou em campo também ontem pela Sul-Americana foi o Internacional. Tinha uma expectativa muito grande, que era a volta do Internacional, depois da tragédia climática que destruiu o Rio Grande do Sul. e o Internacional entrou com uma camisa, um uniforme manchado, dá para você ver pela foto ali. Olha lá, uniforme meio sujo de lama, né? Inteiro, por conta da tragédia climática. Até quando eu estava vendo o jogo, eu não tinha entendido. Eu falei, pô, mas está chovendo em barueria? Por que esses caras estão assim? E aí, depois que eu fui saber que eles tinham entrado em campo com os uniformes manchados de lama, para lembrar, né? Lamentavelmente, da tragédia climática no Rio Grande do Sul. E, dentro de campo, Alícia, não foi bom, não. O Internacional não jogou bem, fez o gol e tomou uma virada, primeiro numa bobagem, depois duas falhas, vamos dizer assim, tomou a virada e não teve força para reagir. Difícil até avaliar se tem a ver o tempo parado, as questões de fora de campo que impediram o Internacional de fazer um jogo melhor. E agora está complicado aí na Sul-Americana o Internacional. É, eu acho difícil fazer qualquer tipo de avaliação, ainda mais quando você toma uma virada em três minutos, né? Porque é um apagão. O time não jogar bem, eu acho completamente esperado, e acho que, assim, a régua que a gente vai usar para medir os clubes gaúchos, ela precisa ser repensada. Porque a gente não está falando só de um time que ficou parado e está sem ritmo de jogo. Esse tempo de ficar parado, o Internacional, na maior parte desse tempo, não estava sequer treinando e estava vivendo uma tragédia. A gente está falando de uma tragédia financeira, de um clube que pode ter aí 50 milhões de reais em prejuízo e uma tragédia muito mais importante, humanitária. Então, todas essas pessoas envolvidas com o clube, de alguma forma, estão vivendo essa tragédia muito mais de perto do que a gente, por exemplo, que está em outros estados, por mais que conheça pessoas no Rio Grande do Sul. Então, acho muito difícil a gente fazer uma análise técnica, tática de um time que está começando agora a voltar para uma vida que nem vai ser normal. E, além de tudo, por isso. Porque tomou a virada muito rapidamente. O jogo estava 0x0 e em, sei lá, 7 minutos, 10 minutos, estava 2x1. Além do fato de estar jogando, mandando o seu jogo na Arena Barueri. É um lugar que nem o Palmeiras consegue transformar na sua casa, que dirá o Internacional. Fez ingresso solidário, com doações de alimentos, para poder incentivar as pessoas a estarem presentes, mas não é a sua casa. Não vai exercer uma pressão. E acho que vai demorar, de fato, para os clubes do Rio Grande do Sul conseguirem apresentar o futebol de acordo com o seu potencial. Para usar a referência que o Cazão fez mais cedo, em relação às recuperações do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, a questão dos clubes gaúchos, ela é física e psicológica. E isso leva um tempo para conseguir colocar de novo nos eixos, se é que vai ser possível. Então, não acho que vai dar para cobrar de Inter, de Grêmio, uma possível desclassificação. Até porque eles já não tinham feito um bom começo de Sul-Americana e de Libertadores. Mesmo antes da tragédia, eles não tinham ali uma gordura para queimar. Então, acho que, assim, não vai ser um ponto totalmente fora da curva se eles caírem já nessa fase e precisarem voltar o seu foco para o brasileiro. Acho muito difícil fazer uma análise, Tirone, desse, assim, a gente analisar como se estivesse analisando o Flamengo, o Corinthians, o Galo, que jogaram ontem, porque são clubes que estão voltando em condições de total desigualdade em relação aos seus adversários. E é isso, né? O Inter teve ali um apagão e em três minutos tomou a virada que, em outras circunstâncias, a gente poderia criticar. Mas acho, nesse momento, muito difícil. Muito difícil falar dos times gaúchos como a gente falaria dos outros. Concordo totalmente com você. Agora, Arnaldo, a gente está chegando ao fim e o Cazão já está aquecendo os motores ali para mostrar a sua relíquia do Roque. Mas antes, dá tempo de você falar um pouco de sim, esse sim dá para avaliar o que vai fazer hoje em campo, que é o São Paulo. Joga contra o Tajeres, precisa vencer para ser o primeiro no seu grupo da Libertadores. Tem dúvidas ali na escalação, tem várias questões do São Paulo. Não, estou ouvindo o Arnaldo, hein? Arnaldo, você está mudo. A questão, só um pitaco rápido, sobre Inter e Grêmio, a questão esportiva dos dois nos torneios sul-americanos já era muito complicada antes da tragédia. Então, matematicamente falando, já era muito complicado. Então, voltar a jogar nessas circunstâncias com a faca no pescoço, na tabela, é muito difícil. E o Inter, agora, só pode jogar a repescagem. O Grêmio vai ter a mesma dificuldade, o mesmo desafio a partir da volta contra o Strongers. O São Paulo é uma outra situação, talvez seja a grande partida desse início de era do Zubeldia, um duelo contra um time muito bom, que está a 17 jogos invicto. E a surpresa, ou há surpresas na escalação, elas são as pistas que o Zubeldia dá de que, para enfrentar o Talheres, você precisa dos jogadores nas pontas dos cascos, fisicamente falando. O Rami já está na Colômbia, nunca vai estar na ponta dos cascos. Mas o Caleri não está na ponta dos cascos. O Lucas, mais ou menos. então pode ter gente menos famosa começando o jogo hoje por conta da questão física e aí os mais notórios serem lançados durante a partida. Provavelmente é o recorde público do São Paulo na temporada, já são mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vai ter uma noite daquelas de quarta no Morumbi com Libertadores, que há tempos não existia um jogo grande. Aí, como o Cazão estava tão... cobrando em relação a Libertadores, esse é um jogo desafiador. Não é um jogo contra a galinha morta. Então, é um bom desafio para o São Paulo do Zubeu Dia. E lembrando que o empate da Alta Alheres é o primeiro lugar do grupo, o São Paulo precisa vencer para roubar esse lugar. o